O famoso cartão postal do Rio Cristo Redentor recebeu uma iluminação especial nesta quinta-feira em meio às comemorações do Dia do Exército. Verde é a cor que simboliza o Exército e particularmente nesse momento difícil pelo qual o Rio de Janeiro está passando também simboliza a esperança que todos os cariocas e moradores do estado do Rio de Janeiro têm que a situação vai melhorar para todos. O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril, em memória à primeira Batalha dos Guararapes, travada em Pernambuco há 370 anos. Certamente o Cristo Redentor de Iluminado vai mostrar que somos de fato um Brasil mais forte, porque temos um Exército que pensa de fato a defesa, a segurança nacional, que articula do ponto de vista político e estratégico diversas frentes em nosso imenso Brasil. O evento contou com a presença do general Walter Souza Braga Neto, que comanda a intervenção na segurança do estado do Rio de Janeiro.